Com apenas uma batata doce, fiz essa receita e garanti o meu lanche da tarde. Receita fácil e deliciosa. Para essa receita, vamos cozinhar uma batata doce. Se você quiser cortar em fatias, pode cortar. Por aqui a minha batata já cozinhou e agora vou descascar e amassá-la. E você aí, se prefere essa receita por escrito, já digita aqui embaixo EUQUERO. Assim vou te enviar a receita completa. Depois de retirar toda a casca, vou passar para um recipiente e amassar toda a batata. O meu abraço de hoje vai para o Edson Sabino lá do Rio de Janeiro. Muito obrigada por sempre comentarem todas as nossas receitas. O Edson é o nosso super fã. Depois de amassar bem essa batata, vamos retirar uma xícara da batata. Logo em seguida, adicione duas colheres de azeite, dois ovos e vamos misturar muito bem até que tudo fique homogêneo. Chegou a hora de adicionarmos leite em pó. Aqui vou adicionar aos poucos 300 gramas. Lembrando que você pode utilizar a marca de sua preferência. Aqui estou utilizando a mais barata. Vamos ir misturando com a espátula mesmo até atingir a consistência correta. E você aí já vai me contando de qual cidade você está assistindo essa receita. Para que eu possa te mandar aquele abraço na próxima receita. Por aqui a gente já conseguiu uma consistência bem homogênea e por fim vou adicionar uma colher de sopa de fermento para bolos e misturar novamente. Se você preferir nesta hora misturar com as mãos, fique à vontade. Vamos começar a moldar os nossos pães. Com a mão mesmo, você vai pegar um pouco da massa e fazer o formato que desejar. Logo em seguida é só passar para uma forma untada com óleo ou desmoldante. O tamanho dos pães você também decide. Se quiser fazer menor ou maior, fica ao seu critério. Vamos levar os pães ao forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 35 minutos. Fique de olho, pois esse pão passa do ponto bem rápido. Vai depender aí da potência do seu forno. Por aqui os meus pãezinhos já estão prontos e olha só que belezura. Fica delicioso, super macio e crocante por cima. E o sabor é irresistível. Pode fazer aí que eu tenho certeza que esse pãozinho vai te surpreender. Esse foi o prato do dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.